No ar, Radar de Notícias, Prestação de Serviços, Utilidade Pública, Informação, Líder de Audiência, Atendendo a Comunidade, Radar de Notícias, Radar de Notícias. Conosco aqui no estúdio, o presidente do Cidadania e jornalista Rabi Kalil, bom dia Rabi. Bom dia Pedro, bom dia Carlinha, bom dia a todos os ouvintes, telespectadores. E internautas. Internautas também, é um programa multimídia de Guarulhos. Exatamente. Bom, o Rabi fez aqui um levantamento interessante, o Rabi como já apresiu dois partidos, o MDB e o PT do B. É, hoje o Avante, né? E agora o Avante. Isso. Avante ou Cidadania? Não, que o PT do B, que o nome hoje é Avante, mas hoje presido o Cidadania, o ex-PPS. Isso, é isso aí. E aí havia pedido, o Rabi fez uma projeção dos partidos para 2020, né? É isso aí. Vamos lá, o Guti provavelmente deve contar com o seu partido atual, o PSB. Perfeito. O MDB, o antigo PMDB, hoje o MDB. O MDB está com o que? Com o vereador Lamé? O Lamé, o Lamé é o presidente. Agora é, é o Lamé. Que ainda é secretário de Direitos Humanos. Isso, isso, isso. Que era de assuntos difusos, que era meio confuso, mas tudo bem. Bem confuso. Cidadania, seu partido, né? Perfeito. Antigo PPS. Isso. O Podemos, do João Darcio. João Darcio, João Darcio também. Que era o PTN, né? Isso, era o antigo PTN, que agora é o Podemos. O Podemos é o partido do João Darcio e do secretário de governo americano, né? É, porque houve a fusão do PHS, antigo PHS com o Podemos. Aí se tornou, ficaram o partido só, o PHS não existe mais. O PSD, que era do martelo do Soltura, hoje está em nome do Coga? O Coga é o presidente, grande Coga. Steve São Coga, nome de tira, né? Isso, Steve. Steve, Steve. Acho que ainda é ligado ao grupo do Soltura, né? Sim. O PSC, o partido da família. Isso, que é do Oliveira. Na verdade, é o aliado de primeira hora do prefeito Gutt, desde 2016. No primeiro turno, né? Verdade seja dita, quando o prefeito estava lá com 3%, 4%, o PSC acreditou no projeto. Verdade. E tem lá o pastor Anistaldo, né? Ex-vereador. Tem o pastor Anistaldo, vereador. E o Bom Fim é o adjunto na segurança. Exatamente. PTC, que é Toninho Magalhães? Toninho Magalhães. O ex-vereador Toninho Magalhães, que hoje é secretário, né? Ele é diretor de assuntos legislativos. Diretor ou secretário? É, não existe mais a secretária. Ah, não? Não. É só o departamento? Foi, se tornou um departamento. E o PL, que é o antigo PR, que é o Paulo Carvalho, é isso? Paulo Carvalho. Tá. Paulo Carvalho. O Eloy Pietá, por enquanto, tem o quê? O PT? O Eloy, que vem com o partido dele mesmo, já definido a candidatura pelo Partido dos Trabalhadores, né? Que fez um comum acordo com o deputado federal Alencar. Então, por enquanto, o Eloy, ele é candidato do PT. Aí, falta ver quais partidos irão somar ou não, né? Exato. Ele tem a projeção aí de se coligar e de juntar, vamos supor, mais uns dois partidos. Por exemplo, tem um aliado histórico do PT, que é o PCdoB, que hoje fez a fusão com o PPL, Partido da Pátria Livre, e que, a princípio, o presidente seria o Pereira. Pereira, metalúrgico. Pereira, metalúrgico. Isso, exatamente. Será que o Pereira vem candidato? O Pereira é um grande amigo. Eu conversei com ele no ano passado, né? Ele tinha essa... Ele é eterno candidato a vice-prefeito, né? Bom, foi vice do Eli, em 2016. E foi vice da Sandra, viu? Da Sandra também, em 90... Nem lembro. Acho que em 96. Não, não, 96 não. Foi depois. Então, 2004. 2004. Aí temos lá a Tucana Fran Corrêa, que tem o seu partido do PSDB, o DEM, né? Que é o partido do seu marido, o Eli Corrêa. Aliás, o Eli Corrêa é o presidente estadual do DEM, né? É isso? Não, é o vice. É o vice? Quem é onde está o DEM? Acho que é o Rodrigo, o vice-governador, não é? Acho que não, aquele é meu mal, hein? Ah, é? Não tenho essa informação. Eu vou tirar dúvidas depois. E o DC, o que é o DEM? Que era o antigo PSDC. Virou DC? Isso. Democrata cristão? Isso, isso. Antigo PSDC, que está lá o... Meu amigo também, um parceiro lá, o Japa, o Herbert. Ah, para não ter o PSL também? Então, depois que houve essa... Essa... Lambança. Essa bagunça no PSL, virou aquele... Era um menininho bonito, depois virou um fininho feio, né? Aí agora todo mundo... Era um lindo síndrome, virou uma briga. Era uma briga para o PSL. Só foi o presidente Bolsonaro sair do PSL que ninguém mais lembra do PSL. É verdade. Aí nós temos o deputado estadual Nakashima, Martins Nakashima, pelo PDT. PDT, exato. Que hoje é a grande liderança do partido. Exato. O Wilson Paiva, empresário e advogado, pelo partido Novo. Também já definido, já. É. Mas o partido não vai ter aliança não, né? Difícil. 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 Muito difícil. Rodrigo Tavares, PRTB, partido do vice-presidente Mourão. Certo. Wagner Freitas, o cowboy, pelo PTB. Grande Wagner. Tá sumido, Wagner. Agora você colocou sumido? Já já lhe manda mensagem. Tá sim, Wagner. Sumido para você. O Mossoró, PMN. Mas agora o Mossoró surgiu outro candidato aí, o Maurício Fabio, né? O Fabio, tem umas informações que chegaram ontem, tem um rompimento aí entre ele e o Zé Miguel. Então, mas aí depois... É isso que procede mesmo, viu? É, mas depois fizeram um acordo, tentativa de fumar o cachimbo da parte, tá um campeonato ali de cuspa e forte ali, né? Difícil. Difícil. Zé Miguel é um grande... Articulador. Um grande articulador, um cara que conhece, sabe montar partido. Zé Miguel é uma grande... Além de ser um grande ser humano. Muito bem. Vamos lá. O Patriotas com o Gileno. Gileno é candidato? Gileno. Ele é candidato a prefeito. Ou pré-candidato. Pré-candidato a prefeito, né? Tem a sua esposa que já é vereadora. Então, o Gileno também está numa situação confortável, tem prestígio na cidade. Você esqueceu de uma pessoa aqui, o Eduardo Barreto no PP. Exato. E já se concretizou? Já. Já? No PP, já. Você teve ontem em reunião, inclusive, no Diretório Estadual. Então, vamos atualizar aqui. Nós temos também a doutora Helena Galvão no PMB. Não é isso? Perfeito. Vamos lembrar aqui, ó. Helena Galvão no PMB. Quem mais, hein? Em junho, nós temos que pegar essa lista e ver daqui, dos que sempre foram, que são pré-candidatos a prefeito, de quem de fato foi. De quem de fato foi. Agora, tem uma tendência aí de que o prefeito, nessa aliança que ele tem, obviamente é muito claro aí a ampla maioria, provavelmente ele vem com a maior coligação da cidade, e que ele pode ainda agrupar, ainda acolher mais dois partidos aí, cara. Daqui a pouco vamos nos indefinidos aqui. Alguma mensagem aí, cara? Não, por enquanto não. Tranquilo? Então tá bom. 9-9-5-7-6-9-0-0. Aí você coloca como indefinido daqui, ô Rabir? O Avante. Quem é o Avante? Avante, meu amigo também. Wagner Franco. Grande amigo. Tá o Humberto lá também. Humberto Suzarte. Que é parceiro do Wagner lá. É nosso amigo. Nós temos um grupo de WhatsApp. Todos os dias a gente se conversa. Tá lá também como é indefinido, que eles não ainda optaram qual caminho seguir nessa eleição. O PRB do xerife, não é? O PRB, que não oficializou a grande possibilidade dele vir a reeleição do prefeito. E lembrando que o PRB já foi definido, inclusive pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que passa a se chamar republicano. PCdoB, um partido à esquerda, com a saída do Barreto, deve, eu acho que a probabilidade maior é de caminhar junto com o PT, né? Bem, bem possível. Bem provável. Partido Verde, do ex-prefeito Jovino Cândido. Aquela indefinição de sempre. Que abrigou o ex-deputado estadual Oriel do PT, né? Foi, é o Brito. Segundo. Eu só não entendi se ele é candidato a prefeito ou a vereador. Eu acho que é a vereador. A vereador? Eu acho que é a vereador. O PP você colocou aqui, mas é o Barreto. É, então, aí que foi o Barreto lá, aí beleza. Barreto. Zerou. O PSL é aquilo. Que tá aquela... Era um lindo cis e virou um patinho feio. Isso. O PROS, do... O PROS que tá com o Demone. O Martelo parece que tá lá. Tá com o Demone também. Roberto Siqueira. Roberto Siqueira, presidente estadual. Tão montando também uma boa chapa de vereadores. O Demone também é muito bem articulado. O pessoal sabe trabalhar direitinho lá. também. Solidariedade é do Nelson dos Químicos. Nelson, Nelson dos Químicos. Grande amigo também. Nelson é parceiro. Até era do candidato a vereador também. Bom. A rede, a rede eu vou dizer que o Zeitoni me... Eu encontrei o Zeitoni pela Casa Padaria e ele me disse que pretende ser candidato a prefeito pela rede. Pra ter voz. Entendi. E aqui o PMB que eu falei, né? Você falou da doutoraria. Não tem mais nenhum praquilo? Não. Isso daqui, na verdade, são muito mais partidos que existem. Mas ativos na cidade de Guarulhos são baseados nesses daqui. Que são ativos. E o Aliança será viável? É difícil, né? É muito pouco tempo. O prazo para se filiarem lá seria no dia 3 de abril. Mesmo que funcione, vamos supor que se constitui o partido. Tem que filiar todo mundo até o dia 3 de abril. Ou seja, a briga deles é contra o tempo. Agora que é entre nós. Vamos conversar um monte, né, Rabir? Acho que o candidato hoje que não tiver certeza que terá 3 mil votos no mínimo não deve nem sair, né? É difícil. É de 2,5 mil para cima, independente do partido. É, então. 2,5 mil está lá na rebar, né? Não, ali bate na trave. Você vai bater o pênalti, você pode bater na trave, a bola entrar para o gol ou sair. Mas acho que a eleição este ano é muito acerta. Falamos aqui na semana passada, será a maior eleição na cidade de Guarulhos. Sempre é, né? É. A cada ano, a cada eleição, a cada quatro anos se torna maior, bem maior. Maior o número de partidos existentes, automaticamente maior o número de candidatos a vereadores. É complicado. Então, quanto maior o número de concorrentes, menor a fatia do eleitorado para você disputar. Muitas mulheres candidatando? Poucas. Poucas mulheres. Poucas, poucas. Muito menor que o ano passado? Tá, isso vai ser... E a gente vai ter uma base, uma noção mesmo após as convenções em julho. Mas, pelo que a gente percebe, existem sempre movimentos femininos, né? De mulheres, reuniões femininas. Carla, você já tem potencial para ser candidata, hein? Não, não tenho. Já é um nome, hein? Não tenho pretensão. Olha, já é um nome, hein? Se você fala isso, as pessoas vão acreditar. Então, a presidente de partido, a Carla Ramassiotti. Sabe por que as vezes a gente reclama que aí já vão falar assim, olha ali, já quer ser candidata? Não sou, não sou. Reclama aqui no radar. Mas tem isso, né, Pedro? As pessoas não te perguntam isso? Você não tem vontade de estar... Então, mas você como jornalista... Sim, muito. O Pedro também. Conhece o Guarulhos como ninguém, mas é para o jornalista, então... Ah, mas você tem que se afastar do rádio, da TV. Tem que se afastar do rádio. É como é que se faz. Aliás, inventaram essa regra que hoje tem o menor sentido, né? Ajudaria muito a população, muito mais, né? Não tem o menor sentido hoje. São aquelas regras que nós falamos na semana passada. No século XX. É, que o mundo está mudando e as regras continuam. É isso mesmo, precisam ser revistas, né? É feia a coisa. Mas a gente se adapta, né? Nós somos belos mortais. Mas o Pedro também seria um bom nome na cidade de Flávio. Eu concordo. Também. Mandar aqui o alemão, que também já chegou, estava viajando, estava conversando com ele lá. Mandar um abração para o Sebastião Bispo Alemão, que vai estar sentando aqui agora. Ele foi para Aracaju, ele foi reconhecido lá, hein? Você vê, né? Guarulhense, sem conta, é tudo que é louco. Eu fui reconhecido em Caraguá para um casal que morava em Guarulhos. O cara me reconheceu pela voz. Ele falou, você não era aquele locutor da Rádio Líder? Eu falei, caramba. O Rádio é muito forte, hein? É muito forte. E quem falou de você, eu sou... É mentira. Eu gosto de praticar o crossfit, né? Eu faço lá com o pessoal lá na Sauros, lá que é na Salgado Filho. Aí teve um cara, um que treina comigo, ele falou assim, rapaz, eu conheço o Pedro desde quando ele morava no Presidente Dutra. Não sei se você morou lá no Presidente Dutra. Eu falei, olha, eu acho que ele é do Presidente Dutra. É, o nome dele é Arthur. Arthur, depois eu te mostro uma foto, aí eu falo para você. Então, beleza? Valeu, Rábio, obrigado aí pela participação, pelo estudo que você fez aqui dos partidos políticos. E isso é bom porque nós vamos começar a atualizar isso daí. Agora, a pergunta é se o prefeito Gutt vai ficar no PSB. Eu acho que vai. Eu acho que fica. Eu acho que fica, não vai mudar de partido. Veja que a aliança dele, a origem dos partidos, não tem essa questão de direita, esquerda. Acho que é muito mais direita aí, não tem causa de esquerda. Agora, dos 34 vereadores, eu arrisco dizer que o Gutt vai ter uns 24 a 25 vereadores dos atuais ao lado dele. na campanha, possivelmente, provavelmente. Eu quero saber onde é que ele vai brigar tanto o vereador. Possivelmente. Vai ser uma disputa. Vai ser uma disputa boa. Mas tem muito vereador bom, tem muito cara que é leal, que é parceiro. E que eu acho que não vejo problemas em conseguir. E eu acho que o vice virá do Podemos. O vice? Não vou deixar anotar. Pode anotar. Pode anotar. Alguma mensagem aí, Carlos? Não, pensa tranquilo. Tranquilo. Obrigado, Rami Calil. Eu que agradeço, Pedro. Obrigado a todos. Até a próxima semana, se Deus quiser. 7 horas e 39 minutos. Um rápido intervalo. E seguida aqui no estúdio, o polêmico ex-vereador Sebastião Bispo. Bispo, 2 minutos.